O que isso vai ser? Eu tô só o Verso Squad? O que isso? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Morrer muito aqui, trofa. Hum, hum. Tá o Verso Squad comigo ainda? Mano, olha esse emulador, trofa. Meu Deus do céu, tô com o pior emulador do mundo. Eu sabia que eu ia morrer. Eu não vi que tava só o Verso Squad, não, trofa. Foi mal. Vamos dar só o link primeiro, só pra nós dar uma resenhada, né? O que que o meu pai mandou aqui? Hum, Renatinho. Deixa eu mandar mensagem pro Renato. Amanhã... Passa o teu pix. Amanhã, ó. Amanhã o Renatinho manda os pix aí de geral da loja, hein? Todo mundo que resgatou cesta básica, mousepad, cadeira gamer. Ele vai estar enviando tudo pra vocês aí, trofa. Valeu, BLCR7. Obrigadão pelo membro, irmão. Valeu, Pedrão do Gima. Esqueceu dos parceiros aqui? Tá maluco, Pedrão? O que esqueceu, filho? Tu assiste a live e tu sai quebrando? A minha live mantém aqui sempre. Sua batalha, seu estilo. Mano, vou pro BS? Será? Vou pro BS, não, Trap? Vou pro BS, dá uma voltinha ali. Ver qual que é a boa. Ver qual que é a boa aqui. Mano, tinha que caixar uma arma, tropa. E eu não achei. Aliás, tem uma arma aqui na escada, né? Mano, não sei nem o que é uma arma. Onde serve? Aquele carinha caiu aqui embaixo? Morreu, mas... Eu devo felizes na quantidade. Bola, você pode supor mim daqui mesmo... O que vai aumentar? Eu already elator. M conto por novembro. TV gonna bater no gamble. Novamente, cara... isher quando anjekai vai葬ir. Veio que vai matar. Me perdoe tudo. Você já rancessionária, mais tempo. Meu Deus problems, eu vou parar ao ar. Eles joséupram! Mas, uma galinha vai deixar certo. 紹adinha que te containing esse medical f Gotcha! Bom, Holy 일이 que rada, não tem como um ticket mapa ou uma democracia. agora, né? O humano pombo não serve pra... Ah, aqui eu morri, tá? Esse cara pegou uma bomba. Olha isso, mano. Olha como é que o emulador já cai, família. Caralho, o cara morreu muito aqui, família. Um cara em cima do bagulho, né, mano? Tem uns caras que é doente, então... Eu vou pegar essa mata-pomba aqui, ó. Vou subir em cima do muro e vou ficar atirando nele, tá? Só de... Mano, só de maluco mesmo, tá ligado? O cara achar ruim, filho. Será que vai ficar jogando igual do antes? Vai ter que descer de baixo, filho. Se não descer, vai rodar. Ó, eu peguei a mata-pomba por quê? Porque eu vou começar a atirar nele e ele vai começar a botar gelo, tá ligado, família? Olha lá, ó. Já tá até com gelo já, ó. Toma na cara, viu, tá? É isso, viado. Caralho, é só lata de alpe com a mata-pomba? É só lata com essa aqui, tropa? Vou jogar com ele, bebê. Cuidado. Se continuar desse jeito agressivo aqui, ó... Caralho. Ó o tanto de cara que tem lá, tropa. Lá em cima. Vai quebrar, entra aquele carinha lá, filho. Ó lá, vou pegar aquele carinha parado, Eu tô luteando. Ó. A carinha tá luteando, rodando, viado. Meu Deus do céu, meu. Dominatório. Dominatório. Mano, certeza que eu vou voar lá em cima. Tomara que eu não morra, né? Todo mundo que voa lá em cima morreu. Certeza que eu vou voar lá, filho. O tanto de loot que tem lá é brincadeira, tropa. Lá tem muito loot. Morreu uns três carinhas lá, ó. Três, quatro carinhas lá em cima. Oxe. E aquela sua live fake jogando com o Serol na roxinha? Ah, tropa, mano. Tem muita live fake, mano. Ó, mas pra geral que tá fazendo live fake aí, família, Ele tá assistindo. Eu só faço live no YouTube, no meu canal, no Bru. Sete horas da noite, beleza, tropa? Ou se vocês tiverem alguma live fake minha aí, ó. Já rala. Olha que vocês tão sendo enganado. Vou tirar esses caras aqui pra ver qual que é a boa. Tá bom. Aí dá pra ver. Esse cara tinha tudo, filho. Ah, um gelo? É gelo, né? Não tem nem gelo, filho. Tem que pegar aquele ali mesmo. Fim na lojinha aqui, rapaziada. Vê qual que é a boa na lojinha. Valeu, família. Mais de vinte caras na live. Obrigadão pelo carinho de todos vocês, viu, tropa? É nóis. Mano, eu não sei se tinha um pessoal na live quando eu falei. Mas eu disse que eu não abri live hoje no mobile, tropa. Enquanto que meu celular descarregou, tá ligado? O celular descarregou. E aí eu não botei ele pra carregar, né? Infelizmente. Aí foi que o barraco desabou. Bum, bum. Essa aqui, meu barraco se perdeu. Ele está gravado. Só você. Daí, ônibus. Olha lá, do miserável. É, Zedson. Não adianta ter lá. Vocês sabem que dá ruim, velho. A tropa toda sabe que fica enguiçada. A tropa toda sabe. Vou tacar pra cá. Mais ou menos na lojinha. Já que eu aceitei a lojinha. E aí eu... Compro daqui mesmo. Mas perto da safe, né? Porque essa paragem ficar longe da safe ainda não é muito boa, não, mano. Hum, compra mais um. Comprar dois chips, né? Ah, mano. Vou falar pra vocês. Mas acredito que o carinha, tropa, que eu comprei, está lá em OBS. Me caçando. Já está em OBS, filho. O que esse cara está fazendo em OBS? Não sei. Vou tomar água aqui, tropa. Já estou com sede, mano. Batei squad apostar duas nobras. Pior que eu acho que não, hein, tropa. Daí do gás. E aqui esse gás está doando muito, mano. Chato da peste. Mas quanto mais fica dentro do gás, pior vai ficando a parada. Não para de doer nunca. Vai. Vamos lá. Caralho, pauta. Está quebrando aqui. Opa. Apenas. Opa. Apenas. Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Esquece, pai Por isso que alemão não anda comigo Vou abrir esse barracas aqui Eu acho que eu tenho chave de barracão, não tem um? Tenho mesmo Esse loot todo que eu peguei desses caras aí também Se não tiver uma chavezinha Podia parar, né? Não tem bala de SMG não, é? Só bala de 12, de tudo ali, mano, tem uma balinha Pior que eu já comprei minhas duas caças, né? Ah, olha o carinha Eita, lemãozinho, doida peste Lemãozinho o nome do homem, olha Essa aqui vai dar bom, hein, família Essa aqui vai dar bom, hein Valeu, tropa, quase 23k na live Deixa o likezão aí, família Batei um 25k de like agora Uma 30kzão Confio em vocês, hein Confio em vocês fazerem a boa aí, mano Será que tá abrindo essa loja roxa? Moleque, eu tenho 25k, o tropa Tá abrindo, mas não tem, né? Caralho, minha Ó, o cara me deu um capa aqui Ah, o cara tomou três capa, tropa Tomou três capa não, tomou muito mais de três capa aqui, né? Um carinha que tá assim, meu Eu só pego esse carinha bolado Tinha certeza que eu ia morrer muito aqui, tropa Eu tava sem Tava sem vida, tá ligado? Mano, 14k, hein 14k, quem confia no Booyah manda Eu, 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 eu Salve, Hector Simon Tamo junto, meu parceiro Talvez não pra geral aí que tá presente, hein, rapaziada Salve, Kaique Ué, até agora não marcou nada Será que é um carinha da direita ali? Acho que deve tá tudo lá pra baixo já Opa, tem um aqui, hein Ah, cuidar, bala, amor Ah, o cara deu um salve feito, tropa Meu Deus do céu, velho Que porra é essa? Você quer roxar meu trem? Que porra é essa aí, pivete? É o nome da fera ainda, pivete Deu outra fera Pra tomar aquele backtrack Mano, vou jogar pra cima desse cara de bisão Bisãozada pra cima dele Salve, Pai Júlia Gomes Tamo junto, bebê É nóis E aí, parceirinho Eu sei que você é telador, homem Já sei que você é telador Não, pro gás não Pro gás não Pro gás não Pro gás não Vem pra cá, filho Vem pra cá, homem O cara botou um G, mano Se esse cara se matar pro gás Eu vou ficar puto e entrar Vem pra cá, parceirinho Não, cara Aí você tá de sacanagem, né Porra X1, cara Pega aqui X1 dos cria Vambora Pega o gelinho aí X1 dos cria Com o telador Entra Opa Calma aí, bebê Ah, mano Que isso Cadê gelo? Sem gelo agora Caralho Caralho Pulei em cima da cabeça do cara Terceira Eita, vou vir da peste Valeu, família Amassamos daquela melhor forma Tamo junto Quase 24 mil pessoas na live 16 quilos, hein 16 quilos Não é botou pra ele Inscreva-se no canal E ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias Aqui no canal Com as melhores novidades E clipadas históricas Então ative o sininho E Segue a gente Para juntos Ultrapassarmos A marca de 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda